Olá gente, estou trazendo para vocês um produto que a gente está disponibilizando para venda esse disquete de limpeza, você que tem um teclado que usa disquete ainda, um teclado que nem esse que é um 550 Yamaha, que ainda usa o disquete e funciona muito bem o disquete acontece que de vez em quando, com o tempo, ele vai acabar ficando sujo a unidade ótica dele aqui e acaba não lendo os arquivos como deve ser, dando erro, pedindo para formatar essas coisas todas, então esse aqui é um disquete que você faz a limpeza já existia no mercado esse disquete há muito tempo que os computadores usavam nos computadores existia já esses disquetes de limpeza, mas porém hoje não existe mais então esse aqui é uma fabricação caseira da gente mesmo que produz esse disquete de limpeza funciona muito bem, a gente testou e ótimo, perfeito se o seu disquete está dando bastante falha, está dando problema na leitura dos ritmos você pode usar esse aqui então você comprando esse disquete, você vai ver em casa um disquete assim e você vai botar nessa parte aqui, você vai colocar álcool, álcool normal é um pinguinho de álcool, não é para botar muito álcool, é só um pingo de álcool e você vai colocar no teclado e aí ele vai vir uma mensagem pedindo para formatar porque ele vai reconhecer, não vai reconhecer o disquete, vai pedir para formatar você vai botar ok ali, ele vai ficar girando ali dentro e vai fazer a limpeza e depois vai ver que vai melhorar totalmente o funcionamento isso você pode fazer, volta e meia você pode fazer essa limpeza que ajuda bastante antigamente vinha um frasquinho com um produto de limpeza, mais ou menos assim vinha junto com o disquete mas não há necessidade de a gente mandar o produto junto porque álcool todo mundo tem em casa, é muito fácil é só colocar ali e fazer a limpeza normal para você adquirir então esse disquete é muito fácil, é só você entrar em contato pelo whatsapp que está sempre na descrição do vídeo e você pode pedir e a gente envia pelo correio até na sua casa tranquilo, ok gente?